Eu tava com medo Que o YouTube achasse que isso aqui é cerveja Porque caraca Líquido Castanho Espumando num copo Mas não Nem açúcar tem aqui Então o YouTube não vem querer desmonetizar Por causa disso não, viu Bobão Desculpa, seria bobão Não é bobão não Olá Eu sou o Elbar Amalio E essa é a análise das cartas azuis De Teros Além da Morte Se nós dois bemos ao mesmo tempo Senão vai dar certo Um bebe e o outro fala Tá bom, vamos tentar fazer isso Deus do céu Sabe o que acabou de me ocorrer? Quando a gente for fazer a análise das cartas vermelhas A gente tem que fazer Referências ao Bola de Fogo O calor tá de matar Sim temos Sim, sim temos Então Porque tá de matar Bem-vindos à análise das cartas azuis De Teros Além da Morte O calor tá Da hora Terrível Tá ruim de aguentar Cara, tá tão ruim de aguentar Que só de ver o símbolo da mana azul Já dá uma vontade de cair numa água Numa piscina Num chuveiro Já tamo aqui em moda praia Porque senão não vai dar certo E como de praxe A nossa análise é focada no pré-release Então quando a gente fala que uma carta é boa Ou que uma carta é ruim E não especifica A gente tá falando do pré-release Que vai acontecer agora Nos dias 17, 18 e 19 De janeiro De 2020 Isso Pedimos desculpa Porque a energia tá pouca E o calor tá muito Nenhum de nós dois Nós não temos fisiologia Pra calor que tá fazendo Ou idade Ou saco Ou paciência Exatamente Narciso Narciso 3-1 na 2-3 Narciso entra em jogo virado E não é desvirado durante a sua etapa de desvirar Se você controla um reflexo Quando Narciso entra em jogo Você faz um reflexo 3-2 Faz sentido Porque ele é 2-3 E o reflexo é 3-2 Exatamente Exatamente Espelhado Eu gostei da carta Porque ela é Flavorful Até dá noção E porque são duas Que é tudo por 3 mana O que normalmente Não é uma coisa do azul Essa carta devia ser branca Não é uma azul Mas tudo é E tipo 3 mana por 2 corpos É, pois é Muito boa Não, 2 corpos não é exatamente É um corpo e meio Porque ele é virado e não desvira É Aí você tem o 3-2 Tá batendo o 3-2 E quando o 3-2 morrer Ele passa a desvirar e faz o serviço dele Exato Vamos só falar o nome certo da carta Pra pessoa da louça, né Não Narciso Narciso A Liris é extasiada Traidora Apagamento de axioque Apagamento 4 manas Lampejo Encantamento 4 manas Lampejo Quando entra em jogo Exile a mágica alvo Seus oponentes não podem conjurar mágicas Com o mesmo nome que o card exilado E quando apagamento de axioque Sai de jogo Volta o card exilado Pra mão do dono Apagamento Quer dizer que não é a vista Basicamente isso Não Apagamento é a vista É então É numa parcela só Que ela faz isso tudo É Não é apagamento Não é apagamento Tá fazendo por quê? É a receber? Não é a receber É apagamento É verdade Olha No pré-release É meio merda Total né Fora do pré-release Eu achei legal Pro comando Eu achei legal Pro T2 Eu achei legal Esse faz parte daquele ciclo De encantamento Não Isso não é um ciclo Ah tá Isso é só um counter da hora É basicamente um counter Encantamento Exatamente Porque é Encantamento com lampejo Quando o jogo exila mágica alvo Lembra que quando você exila mágica alvo Ah essa mágica não pode ser anulada Eu não tô anulando Eu tô exilando Os efeitos práticos são exatamente os mesmos Sim Mas eu não tô anulando Eu tô exilando Palavras são importantes amiguinhos Exatamente O lance de que Acabou a bateria da luz É Eu digo sigamos em frente É Seguimos Tem 4 minutos de vídeo Ou a gente começa Eu troco a bateria Começa a outra Seu critério Quer Não ficou tão ruim assim E com menos luz Vai ficar mais fresco Eu também acho Eu acho que Vambora E eu lembro que Eu fico com essas olheiras Dark Me torno mais misteriosa 4 minutos de exila Máshica alvo Tu tá falando o que? Ah sim A utilidade Você exila Você anula E fora do pré-release O lance do oponente Não poder jogar Máshicas com o mesmo nome Que é Máshica Exilada É bem relevante No pré-release Não é tanto Você não sabe o que o cara tem Você não sabe se ele tem Duas iguais Ou seis iguais daquela Ou nenhuma Se ele tem só aquela e pronto Pois é E aí no pré-release É só um counter de 4 mana Que não faz mais nada Isso é caro por isso Counter no pré-release Já acho meio merda Sim Por 4 mana Você tá de brincadeira E rara né Isso é uma rara menos Isso é uma rara menos no pré-release Eu acho que ela tem Seu lugarzinho no T2 Eu acho que ela tem Seu lugarzinho no Commander Consigo ver no Commander Consigo ver no T2 No Commander mais Pelo lance sem encantamento E tem umas interações engraçadinhas Mas no T2 Eu acho ela boa Porque vai impedir Imagina Antes do banimento Se você ia ser num Gollus Por exemplo Caraca E aí parou o cara Imagina Se tá isso num Fires of Invention O cara tá de vermelho Ele não tem como quebrar Ele simplesmente perdeu Então No T2 Eu vejo o lugar pra ela No pré-release Não No Commander eu consigo Se o cara tem um Commander Tipo Tu vaso é um Commander Que toda vez que você faz um Não pode ficar Pode ficar Isso Ela vai fazer uma coisa Toda vez que você faz um encantamento Não lembro se bota Marcado mais ou mais um Nelo Tem um comandante Que funciona com encantamentos Não tem 3 4 Caraca Isso vai fazer um pipo Com essa coleção Com azul Tem 3 Que são Tu vaso A Cassie e a Estrid Fantástico né É então Pois é E aí Eu prefiro ter Um encantamento Que anula Do que uma instantânea Que anula Nesses comandantes Sim Fora desses Fora desses Cancel Pode ser cancel Eu não usaria cancel no Commander Mas melhor cancel Esse bicho é bravo Brabíssimo Esse bicho tá bem conservado né Gigante da Salmoura 7 mana 5,6 Nossa que grande Custa um a menos Pra cada encantamento Que você controla Caraca Ele pode sair tipo 1 mana 5,6 Rapaz Isso vai fazer um estrago Violento É um gigantão Em teoria Alandia ele pode ser 1 mana 5,6 É mas No Pauper Ele provavelmente Vai ser 1 mana 5,6 Sim E no Pre-Release Provavelmente Vai ser 3 mana 5,6 E aí Esse é o ponto Que eu ia chegar Se ele for 4 mana 5,6 Já tá muito bem pago Meu amigo Cara Ele vai ser fantástico Eu acho que Branco a gente não viu Muita bomba né Não Branco tem o 4,4 Que voa Quando morre volta Tem o 3,3 Fly Que é o mais perto De bomba que tem né Tem o 3,6 O 3,6 Faz o gigante ribombante Não voa Esse é mais bomba Que o irmão dele ribombante É Ele ribomba mais Que o irmão ribombante Esse ribomba Oh sim Oh como ribomba Então É claro que você vai Precisar ter encanamento No deck Pra jogá-lo E Vai Acho uns 6,7 É Tamo ali ali Tamo concordando cara Que larga Tamo sim Tamo sim A real é que Pro bicho 5,6 Cara Mesmo que ele não faça mais nada Se ele for 5 mana Já tá legal Menos do que isso é lucro 7 mana Com qualquer Tá salgado É porque tá na Samora né Calafi Amada do mar Amada Do mar 3 manos Barra 3 Seu poder É igual Sua devoção ao azul Ok Devoção tá forte No pré-reviso De Teros Além da Morte Sim Em Teros Além da Morte Acho que em Teros Desde sempre né Eu não joguei Teros Eu lhe asseguro Ok então tá Muito obrigada As suas criaturas Encantamentos tem As marchas Seus oponentes Conjuram que não Alvo nessa permanente Custa um a mais Francamente A maior vantagem dela É crescer o poder De acordo com a Com a número de encantamentos É devoção Desculpa Não é constelação É devoção É confuso isso né É falando em confuso Eu vi muita gente Tendo dificuldade De entender A habilidade dela Em bom português Ignorando as regras É toda vez que o oponente Quiser jogar alguma mágica Em cima dela Não não Em cima de qualquer criatura Ou encantamento seu Vai ter que pagar uma a mais Uma a mais Tá É tipo a Aquela maga Que fazia maguinhos 2-2 Aquele plane na alta Aquela plane na alta Casmina Isso 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 Só que a Casmina Tem que pagar 2 a mais E ela tem que pagar uma a mais Isso É 3 mana Ela vai ser pelo menos 2-3 Porque ela já dá 2 Devoção pro azul A gente não explicou O que é devoção Explicou no branco Explicou no azul A devoção é uma habilidade Que nasceu em entardecer Chamava croma Ninguém se importava com croma Ignorava completamente a essência dela Em telos original Relançaram a mesma habilidade Só que agora ela chama devoção E mostra a sua devoção Aquela cor Sim O que faz muito mais sentido Do que chamar de croma Pois é Pois é É A devoção conta A quantidade de símbolos De mana colorido No custo Apontei que você tá melhor do que eu Você nunca usou outra mão não? Eu não sei Apontei que ela Pega essa mão E aponta pra lá Isso Ela importa com A quantidade de símbolos de mana No custo Das cartas que você tem Então a devoção azul Vai contar Todos os símbolos de mana azul Em todas as cartas Que você tem na mesa Independente da cor delas Não Magicamente Só Deus sabe Como você vai conseguir Um terreno Que tem custo de mana Mas aí Se tiver Você conta também Tá contando também Exatamente Vai por exemplo Vai por exemplo Que você coloca um Apisonado na lua Ok é possível Conseguir um terreno Apisonado na lua É uma aura Que você está só Permanente encantada Em um terreno E o sol É verdade E Então ela vai contar A quantidade de mana azul No custo de tudo que você tem Muito legal Se você só tiver ela Ela é 2,3 Se você tiver ela E o gigante Ela é 3,3 Sim Se você tiver vários bichinhos Que custem 2 azuis Ela vai ficar bem grande Vai ficar bem grande Gosto bastante dela Eu também cara Eu achei muito bom Porque ela cresce poder Não é resistência E no pré-release É melhor você Seria agressivo Do que Pois é E aí se ela fosse Só pelo poder Eu já achei ela legal Essa habilidade dela É defensiva Mas como o sol Pelo poder ela já é legal Tudo bem Ela tem uma habilidade defensiva Ajuda um pouco Porque a bundinha dela Não é tão Pois é Significativa que nem o poder Isso que é verdade A moça É semideus Acorre entrar A memória instantânea De um mana Criatura álbum Ganha menos 4 Menos 0 Até o final do turno Usa evidência 2 Dói esse até o fim do turno Né Caraca Ganha menos 4 Menos 0 Evidência 2 De graça sim Por um mana Você podia comprar Um card também Podia Não ia ser legal Podia pagar o aluguel Nossa Ia ser um favorzão Francamente Se eu usasse essa carta Vai ser mais pela evidência 2 Do que pelo menos 4 Menos 0 É porque optar É pagar um evidência Comprar um card Esse dá evidência 2 Beleza Você pode dar uma arranjadinha no topo Dá aquele jeitinho básico E aí você sobrevive mais um turno na porrada Você pode usar como truque de combate Para fazer com que a criatura Que seu oponente achou Que ia matar a sua Não matar a sua Mas eu não super recomendo A carta não é horrorosa Não me leve a mal Ela só não é fantástica É assim Depende do que você pretende fazer com o seu deck Porque se o deck for voltado para encantamento Eu acho que isso vai ser meio inútil É Eu não lembro se tem uma coisa na coleção Que interage com o instantâneo e feitiço Mas se tiver Beleza Pode fazer sentido É muito casuístico Negário Divino 3 mana instantânea Anula mágica de criatura ou encantamento Ou se for anulada dessa maneira Exília Isso é reprint Não, não é Por que eu achava que isso é reprint Porque se não tivesse a cláusula Ou encantamento Seria reprint Ah, tá Existe mágica exatamente igual Que anula mágica de criatura E se for anulada é exilada É que eu lembrava desse nome na real Não, não Esse nome é novo Ok Esse nome certamente é novo É Bom É tão bom quanto um cáusula no pré-release Sim Ou seja, não é bom É Não é particularmente bom Não é super bom Por que counter é ruim no pré-release? Você Se você tenta anular tudo que o oponente faz Você não consegue Você não sabe o que é importante Para anular ou não Exato No construído Você até pode montar sua deck com 40 counters No pré-release não Você não vai conseguir Então você não vai conseguir anular tudo Você tem que escolher o que anular Você não tem como saber O que anular Você não sabe se Ah, vou anular com esse bicho 6 mana 6, 6 Você não sabe se o cara tem outro Você não sabe se ele tem um 6 mana 8, 8 O próximo voa Exato É um tiro no escuro Então é É aleatório Tipo isso É pra encantamento também E exila em vez de colocar no cemitério Então é um anulo que exila Se fosse contra mágica Dois mana anula qualquer coisa Eu ainda disseria a mesma coisa É counter no pré-release É verdade É destruir uma carta aleatoriamente Eu não sei O fato de ter tanto encantamento E ela anular Barresila a encantamento Essa carta é exatamente tão boa Quanto se fosse Três manas O oponente é algo Descarta uma carta aleatoriamente É verdade Fica bem aleatório né Você não sabe Você tá anulando uma carta É Uma Ah mas eu espero o cara ficar com uma carta na mão E anulo aquela Então se você fosse descartar a carta aleatoriamente Você esperava ficar com a carta na mão e descartava É Aí eu pergunto Você usaria uma carta três manas Que faz o cara descartar uma carta aleatoriamente? Não no pré-release Pois é Eidolon da filosofia Um mana Um dois Um espírito encantamento Paga sete manas e sacrifica ele Comprou três cards Tá caro hein Cara Por um momento eu achei que ele fosse muito bom Porque daqui a gente juntou O custo de mana Tá Tá Coberto pela câmera Aí parecia que era um não sei o que lá Compre três cards Não Daqui Eu olhei Paga um custo e sacrifica Compre três cards Opa Esse vídeo deve ser da hora Eu fui olhando É um mano azul É justo Aí eu continuo andando Ah é uma quantidade de mano incolor Ou incolor e azul Parece justo Aí eu viro É seis e um azul Ele é terrível né Eu posso falar que é uma bosta? Posso falar usar essa palavra? Muito obrigada É palavrão agora? Eu não sei Eu achei que era A vaca faz o que? Caga Caga o que? Estrume Estrume né? Estrume Ah tá certo Então a próxima vez que eu Próxima vez que chegar É essa cartão Estrume Próxima vez que chegar Um documento que você tem que resolver Em duas horas Faltando 45 minutos No fim do expediente Você olha pra ele e fala Estrume Eu já falei isso Sério? Sério Eu acho um xingamento digno É um fish É um fish Estrutora de elite Três mano dois dois Quando entra em jogo Você compra um card E depois descarta um card Eu gosto dessas de comprar E descartar Porque você não precisa descartar O que você já tinha Nem o que você comprou Exato Você compra um Três mano dois dois Esse é um ótimo exemplo De fed na enxiga Não é estrume Também não é perfume É um bloco de madeira Às vezes você precisa segurar a porta Às vezes ele é noite Você taca pela janela Às vezes você dá com ele no oponente Por favor não faça isso No pré-reviso Você ficou quieto Eu não gostei Eu pensei em como complementar a piada E decidi não fazê-lo Ótimo Muito bem Parabéns Vislumbre de liberdade Dois mano instantânea Compra um card Escapatória Três E exila cinco outros cards do cemitério Raro né Essa escapatória dele É caro Mas aí eu tenho uma proposição a fazer Proposicione A razão pela qual eu acho escapatória tão legal É porque ela é uma habilidade antitética Geralmente Habilidades que usam o cemitério Elas funcionam Elas funcionam entre si Então é normal você ver uma pessoa Que tem flashback Retraçar E limiar No mesmo deck Escapatória Não Escapatória Escapatória tal qual Delve Ela impede outras habilidades De cemitério Dessa forma Se você tem um deck de reanimação Escapatória é ruim Sim Se você tem um deck Que você precisa de casta do cemitério Escapatória é ruim Sim Mas se você tem um deck Que não usa casta do cemitério Pra mais nada Escapatória é simplesmente Carta a mais na mão Só que aí se você colocar Escapatória demais Para de ser muito bom Não Não para Porque você pode escolher o que fazer Você pode priorizar e tal Exatamente Você pode escolher Eu posso exilar Os vislumes de liberdade Pra pagar a escapatória de outra coisa É verdade Eu posso exilar Outra coisa de escapatória Pra pagar os vislumes de liberdade Sim O lance é exatamente esse Se eu estou numa situação Dois manos compram um card Tá Ninguém se importa Eu estou numa situação Em que Eu preciso Eu estou sem mão Eu tenho mana Tenho um monte de cartas do cemitério Eu tenho mais cartas Beleza Eu posso pagar 3 Exilo 5 Comprar um card Diabos Eu posso pagar 6 Exila 10 Comprar 2 É verdade né Porque pode Ela escapa e volta Então assim Ela tinha que ter um alto custo Em exílio de cartas do cemitério Porque senão ela seria roubada Sim Seria muito roubada Imagina se fosse Pagar 3 Exila 2 Cartas do cemitério Mas ainda você teria que pagar 3 né Estrumei 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 Nesse T2 É verdade Que a galera está pagando 4 E descartando uma carta da mão Para comprar 2 É verdade Então assim Uma vez só Pois é No pré-release Eu concordo Que ela não é Aquelas coisas todas Porque comprar uma carta Não vai ser o que vai te salvar Com certeza não Quer dizer Pode ser Não sei Mas eu não descontaria ela Completamente Da vida Sabe Eu não fui muito com a cara dela Não viu No pré-release Tal qual aquela Que dá menos 4 Menos 0 Evidência 2 É Ela aparece mais uma carta Para trabalhar com interação Com uma instantânea Lembra aquele bicho Acho que é de Ravnica Qual? Que é 4 mano 1 5 Toda vez que faz Instantânea Eu também acho Mas ainda assim Opa Passei duas Aqui Foi Não foi Essa É essa aqui né É Ictiomorfose 3 manas Aura Ictiomorfose É relativo a peixe Só para esclarecer Isso vai ficar Bem claro Bem rápido Ah tá Eu só tinha uma cultura inútil Para compartilhar Ictiomorfose É peixe em grego É Combina É A criatura encantada Perde todas as habilidades E vira um peixe azul Com poder e restesce 0-1 É a carta do Fagner Meu Deus do céu É a carta do Fagner Nossa 40 anos cantando Por essa carta Finalmente a Wizards Atendeu os nascimento dele Parece o limpe do aquário Mergulhar Fazer silhuetas de amor Eu tinha encontrado Não era uma bolha de amor? É na segunda parte Ah Passar a noite em claro Meu Deus Como essa música é pornográfica Você nunca tinha pensado nisso? Um peixe Para enfeitar De corais Tua cintura Fazer Calma Eu não sei a letra inteira Eu só sei Se o lixo de amor A luz da lua É na primeira borbulha Na segunda cimera Saciar essa loucura Dentro de mim É realmente Não saber a letra inteira Essa música é bem boa Eu vou ouvir no Spotify depois Eu acho interessante Como essa carta estabelece Que peixes são mais fracos Que sapos Pois é Porque o sapo é um barra um Pois é E o peixe é zero barra um Dito isso Eu consigo entender Como em terra firme Um sapo seja mais perigoso Que um peixe Com certeza É verdade É verdade Por isso que ele é zero É Quando você está em terra firme Ele só vai dar uma Chapulhetadinha assim Que é só esse barra um mesmo E morreu E é uma bela Dua remoção de criatura Essa aí Total Muito legal É porque Note que isso faz a criatura Perder não apenas O poder resistente As habilidades Ela também perde a cor E também perde o tipo Não importa Que cor ela O custo dela Fique igual Então isso não importa Exatamente Para motivo de devoção Ela ainda favorece Mas ela não tem mais Aquela cor Não tem mais aquele tipo Ela agora é zero um É um peixe É azul E não tem nenhuma habilidade Exato Desculpa Perdão Que hora supera a deusa do mar Essa é outra saga E essa saga eu gostei Muitíssimo Mas que hora supera a deusa do mar Uma da manhã Ok, obrigada As sagas são um tipo de encantamento Que surgiram em dominária Basicamente Estão contando uma história Quando a saga entra em jogo Você coloca o marcador Na primeira parte Todo turno Depois da fase de compra Você passa o marcador Para a próxima E faz o que está escrito ali Quando você chegar Na última parte Faz o que tem que fazer E sacrifica Então vamos lá Que hora supera a deusa do mar Sete mana Primeira parte Ou seja Você faz sete mana Bota isso Se a terceira parte Não for destruir a deusa do mar Eu vou ficar meio chateada Eu não acho que seja Droga É porque a deusa superou a deusa do mar No passado Isso é mito de criação Ah, então tá Não de criação Porque foi em Teros Que é que a deusa superou A deusa do mar Sete mana Você faz uma ficha de kraken 8-8 Com o Rex Profe Cracudo, hein Cracudo brabo Cracudo brabo Então por isso que eu gostei Tanto dessa Dessa Saga Por sete mana Um 8-8 Com a essência magia Já vale a linha Tá pago Tá pago Total Vamos ver o que mais ela faz O resto agora é lucro Próximo turno Você vai virar Todas as permanentes Que o oponente controla Que não são terrenos Nossa O que aconteceu Que eu tô espirrando agora A que? A Guaraná? A falta da luz Sei lá A energia é escura Imagina Segundo Segundo Capítulo Você vira todos os permanentes Que o oponente controla Que não são terrenos E elas não vão desvirar No próximo turno Jeiii Ou seja Você fez um 8-8 E no próximo turno Não tem bloco pra ele E no outro Também não tem O cara tem que tirar Uma remoção do 8-8 Quanto antes Não, a gente tem remoção Porque tem Rex Profe Terressa é magia 8-8 E o que que deve fazer? Anular Calterar isso daqui Toma 16 de dano Caraca Sobrevive, normal Porque é o seguinte Você vira tudo que não é terreno É Então dá pro cara Baixar da mão um bloco Até dá As chances não são muito boas Mas dá Terceiro capítulo Você Ganha controle de um permanente Do oponente E desvira ela Ah, é esse bloco Que ele vai baixar Que você ganhou no terceiro capítulo Isso Isso Só pra entender direito É então Pois é, é por isso que eu falo Isso é o que eu chamo de uma mente Que eu vou pré-release Ela Basicamente ganha o jogo É, sete mana Bom jogo O que? Sete mana GG Sete mana Baixei um 8-8 Quero matar ele Tem Rex Profe Ah Ok Passei Eu faço Mana Chorei Passei Tá bom Vira seu bloco Bati 8 Ok Tomei 8 Passei de volta Ok Minhas coisas não desviram Certo? Certo Ok, não desvira em nada Vou fazer aqui um bicho pra bloquear Passei de volta Tá bom Roubei seu bicho Bati mais 8 Foi 16 só nisso Mais 8 mais o bicho, né? Ou não ganha ímpeto? Não, não ganha ímpeto Só desvira E ganha permanentemente? Ou ganha? Permanentemente É sete mana mítica Cara, isso no T2 vai fazer estrada Então Aí você imagina isso Com os efeitos de reanimar Sim Encantamento e tal Mas no pré-release Você basicamente ganha o jogo Total Total Essa carta eu acho que foi a melhor Que a gente teve até agora, ponto É Assim Tudo bem Se o cara baixar duas criaturas Aí ele não perde o jogo Ou perde, não sei Não, não, não Tipo Porque o André pode bloquear o Poco 88, né? É verdade Mas no próximo ele já perdeu Só que aí tem o lance Que você não gastou mais mana Pra fazer isso, né? Então você ainda continua jogando Seu jogo normal Você pode fazer outras coisas Não precisa só fazer ela É uma pena ela custar tanto Mas assim Bom, se você concorda Se custasse menos Estava errado É justíssimo Mas é uma pena do tipo Ai, ai Será que vai dar pra fazer? É Ah, sonhar não custa, né? Olha, diz que azul é bom Enrolar o jogo, hein? É verdade E eu sempre falo Que em pré-release Você não pode ficar Cozinhando frango Enrolando o jogo Você tem que acelerar Pra ganhar logo Amigo, se você abrir uma dessa Você põe 50 terrenos Não, não Você pega todas as paradas Que prevenem dano Que reduz criatura Todos os defensores Eu tô nem aí Faz o que for Só enrola Que você vai fazer sete manas E ganhei É verdade Esse é uma boa carta Que cabe counter junto, né? Né? Só ignora, assim Vai Faz só qualquer coisa I don't give a fuck Anula Profecia de Medomai Mais uma saga de dois mana Primeiro capítulo Evidência 2 Beleza Tá Depois você nomeia um card Tá Só isso? Só isso, nomeia um card Terceira parte Se você fizer uma mágica Com um nome nomeado Você compra duas cartas Tá E na última parte Você olha o topo do deck De cada jogador Eu tenho uma dica Quando você chegar na parte 2 Não é meio um card Que tá na sua mão Pois é Parece irrelevante Mas Ou que tá no topo do seu deck Com esse efeito Evidência 2 É verdade Uma mão é mais segura É É porque você tá segurando e tal Assim Não é terrível Não é que nem aquela saga branca É Deus do céu Saúl Você realmente tá lógico o Guaraná, né? Parece Mas por dois manas eu colocaria Pelo contrário Eu gostei muito dela É, eu achei legalzinha, sabe? Não é fantástico Não, não Eu achei ela bem boa Sério? Ela é dois manas Evidência 2 Compre dois cards É verdade Meu Deus do céu O que que deu em mim? Não sei É Então assim, demora Mas é dois manas Evidência 2 Compre dois cards Sim, em parcelas É E assim Caraca, isso é bem legal Isso é bem legal na real É Incomum ainda, então Essa parte de olhar o card De todo o do Grimão De cada jogador É inútil Tá, tá bom Olhei aí Olhei aí Obrigada, já sei o que esperar Meu Deus do céu Quer ajuda? Quer água? Não, fazer o que? Eu não sei Até a pasta é nariz E eu É Drenagem de memória Estão da ideia de quatro humanas Anula machucar Eu vou fazer evidência 2 Não é reprinte? Eu vou só passar dessa carta Eu vou falar o que Acabei de fazer toda a explicação De por que counter é ruim Aí tem um counter que Paga quatro pra Se counter fosse bom Esse era ruim Não, ele dá evidência 2 Já que você gosta tanto assim De evidência Se ele desse evidência 8 Eu dizia Pô, pode ser legal Evidência 5 Se fosse evidência 2 Dá umbral Aí beleza Aí valia Mas não é Não é Kraken do Nadir Três mano dois três Que craquinho É um craquinho É um mini É um mini crack Da Coca-Cola Eu imagino o tamanho do Nadir Se o Kraken dele É desse tamanho Toda vez que você compra um card Você pode pagar um Se fizer isso Bota um marcador mais um mais um No Kraken do Nadir E faz uma ficha de tentáculo 1 barra 1 Esse bicho é muito bom Ele é Porque vai dando brotinhos Ele vai fazendo brotinho E ele vai brotando Sim Ele cresce e faz bicho É E toda vez que você compra card É Fantástico E você compra pelo menos um por turno Caraca Kraken Isso, Kraken Eu gosto de Kraken Sabe Eles são bons bichos Para bater em pré-reli Pois é Para bater nos Não E esse está de parabéns Porque se você fizer ele no turno 3 Se você fizer ele no turno 3 Você tem um sério De ganhar o jogo Basicamente Porque no turno 4 Você tem um bicho 3, 4 E um token no barra 1 É No turno 5 Vai crescendo sozinho Muito legal Quem será o Nadir? É Não está na coleção Poxa Sinto muito Sabe que Nadir é aquela Marca de É Vidro para você Colocar em Micro-ondas e tal Isso não era o Duralex? Tem um Nadir também no meio Você está dizendo Não tenho errado para duvidar É Nayad das Inciadas Ocultas Uma criatura em encantamento 3, mana 2, 3 Enquanto não for seu turno Suas mágicas custam 1 a menos Ok Você pode canterar por 1 a menos É No T2 isso é válido É, no T2 é válido É bem legal Na real Fora do pré-release Eu achei essa carta bem legal Você acha que ela vê jogo Em outros formatos? Além do T2? No Commander No Commander eu certamente Usaria ela É verdade Pega um deck de Taurandi Um deck de Mzix Qualquer deck desse que é baseado Em instantânea e feitiço Bem legal Porque você joga fora do seu turno T2 no Pioneer Eu não sei se está rolando O W-Control Eu só presumo que sim Porque o W-Control rola em tudo Então Agora no pré-release É uma 3, mana 2, 3 É Tipo Eu acho que ela vê o jogo No pré-release Por ser 3, mana 2, 3 Por ser encantamento Sabe o que vale a pena nela? É costumar menos Para você usar a aura Com em lampejo Então sim É nesses joguinhos Se você tiver bastante coisa Com em lampejo É truque de combate E tal Então Ela não é horrorosa Só não é fantástica Mas assim Se ela fosse Um mana 1, 2 Com essa habilidade Eu não usaria ela no pré-release Mas 3, mana 2, 3 Está ok Pois é Porque 2, 3 É um corpo legal Guarda-mar Nixnata 4, mana 2, 5 Conta a história Isso é um ciclo também? No branco tinha aquela Que conta a história Que também era Nixnata É, mas Era o Centau O Nixnato O Nix é o Monte Olimpo Sim, sim Então Nascidos do Nix São as criaturas de encanamento Sim Eu acho que é só um ciclo De criaturas Nixnata Não, não Um ciclo de criaturas Sem habilidade Vanilla Sim, sim, sim Vanilla Mas com referência Ao Nix Vejamos Sei lá 4, mana 2, 5 Não é fantástica Não ofende Sabe o que é fantástico Nessa carta? O que? A arte A arte é bem legal A arte é bem colorida e tal O hipocampo, né? É, parece aqueles animais Do Viva a Vida é uma Festa Sim Então Isso é um hipocampo Não, não era o hipocampo Que ele chamava Isso é um hipocampo Não, tem certeza? Tem, mas Em inglês é hipocampo Não, era a lei Não, não, não Eu não estou falando Do Viva a Vida é uma Festa Estou falando da mitologia Sim, sim Na mitologia eu concordo com você Eu estou falando do Isso é um hipocampo Sim, sim E eu tenho sérias dificuldades com isso Porque você estudou psicologia E eu tive aula de anatomia cerebral E hipocampo pra mim é outra coisa É, eu sei como é É muito menos colorido E muito mais enrugado É tipo pensar em amígdala também Tem a do cérebro que é de verdade Sim Algúria do mar Encantamento com o lampejo Dois mana Quando entra em jogo Você faz Videncia 2 e compra um card Mano Se fosse uma instantânea de dois mana Faz Videncia 2 e compra um card Já já estava no lugar do optar Já está melhor do que aquela de quatro mana Que você só faz Videncia 2 Né Paga 3, sacrifica o olho do mar Videncia 2 Ok Esse aqui da vida é fantástico Não é um auguro tão grande assim Não é um fucking táxi Como não? Quatro de Videncia? Auguro é uma coisa triste Eu achei que auguro fosse um presságio É verdade, é Não necessariamente Eu sei que a vida está foda Mas nem todos os augurios são tristes É verdade Nesse caso é um auguro bem feliz É É um bom auguro Pois é Eu gostei bastante dele Eu também Lampejo Construção instantânea Que da Videncia 2 Compra um card E depois Da Videncia mais 2 Cara É, Videncia parcelada Muito bom Muito bom Te ajuda a dar aquela organizadinha básica Quando a coisa está feia É Fantástico A gente falou isso no branco Vamos repetir agora É um ciclo de augurios Um de cada cor Todos eles são encantamentos Com lampejo Fazem uma tarefinha de mágica instantânea Quando entra em jogo E fica ali na mesa Te ajudando com sua devoção E constelação Ou Tudo que você quiser E o que mais você quiser Exatamente E todos eles podem sacrificar Para fazer Videncia 2 Muito legal Muito legal Todos eles são para fazer Videncia 2? São Ah, era essa a minha dúvida São sim Obrigada União às Estrelas Eu adorei essa carta É uma aura Quatro humanas Você adorou uma aura? Você vê Fala mais, Elba Encantar criatura ou encantamento? A permanente encantada Torna-se um encantamento E perde todos os outros tipos de card Cara, não Ela é muito boa Para fazer constelação Não Ela é muito boa Para se livrar de criatura Sim Mas aí Você se livra de criatura Mas nessa A permanente pode entrar em constelação Não pode Por quê? Ela não entrou em jogo Quando você transforma o tipo Não conta que ela entrou em jogo agora Ela já estava em jogo Não É Não é pela quantidade de encantamento Não Constelação é quando entra em jogo Eu estou confundindo constelação e devoção o tempo inteiro Não Devoção também não vale nada Porque pelo custo Não é Devoção não valeria nada Porque eu sei que é pelo custo Mas aí eu misturei as duas Eu estou criando uma constela de evolução Pois é Eu achei essa carta interessante Você quebra uma carta do oponente Ou você protege uma sua Sim Porque ela transforma em encantamento Então se ela é uma criatura Ela deixa ser uma criatura Agora é um encantamento Sim Só que ela mantém as habilidades É verdade Então se você tem uma criatura Com uma habilidade muito boa Que você quer proteger Você tem só uma velha encantamento Que fica ruim do oponente quebrar E vai fazendo as ativadas É mais difícil você matar encantamento Do que criatura Exatamente Interessante isso E serve para as duas coisas Serve para você parar um bicho Pesadão do oponente Que voa Exatamente Ou serve para você Proteger um bicho seu Que tem uma habilidade forte Eu gostei dessa carta Eu também Eu também Eu gostei da arte também Muito boa Talmaturgo multifacetado Dois manos no barra um Constelação Toda vez que ele é um humano mago Toda vez que um encantamento Entre o jogo sob seu controle Você pode fazer Que o Talmaturgo multifacetado Vire uma cópia De qualquer outra criatura Só que ele ganha essa habilidade É o seguinte Toda vez que um encantamento Entra em jogo Ele vira uma cópia de uma criatura Sim, sim Essa parte eu entendi Só que como assim Com a exceção de ter essa habilidade É porque ele mantém essa habilidade De que quando o encantamento Entra em jogo Ele vira uma cópia de uma criatura Ah, tá Ele vai virando cópias, cópias, cópias É um metamorfo? Não, devia ser Não, é um mago Por que não é um metamorfo? Porque ele é um mago Ok, tá bom Ué Oxi O que? Não sei que você está sendo atacada Eu vou me sentir atacada semana que vem Com certeza É É, eu não gostei Eu acho uma rara menos Assim, eu consigo ver fora do pré-release jogando É, talvez alguma brincadeirinha no Commander Mas no pré-release Ah, aqui ó Fiz aqui meu bicho Dois mano, um barra um Você vai ver Quando eu compro um encantamento Eu vou copiar sua criatura Cinco, cinco, fly Então, pera Eu tenho a cinco, cinco, fly Você tem a um barra um Que não faz nada Não, não é que ela não faz nada Ela vai virar uma cópia Tá bom, eu te bati cinco Tudo bem Eu vou comprar um encantamento já 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 vim Terreno É Passei Tá bom, bate mais cinco É Véio É, eu não gostei dele não, cara Não Achei bem É uma rara menos, total Sim Mas seja legal, tal Não, porque se você fizer três encantamentos Eu posso fazer ele virar cópia de várias criaturas É Tartaruga da arrebentação Tartaruga, adoro É uma tartaruga com lampejo Dois mano a zero cinco Com lampejo defensor Caraca, ele é um defensor Imagina, imagina Imagina Você tá Tá indo atacar O seu exército atacando E de repente Vem uma tartaruga correndo Uou Eu vou defender vocês E chega Fazendo um bluff É Que carta horrível Ela é horrorosa É, eu gosto de tartarugas normalmente Mas essa Mas tá de parabéns É Não, não tá Esse é o problema Sabe a dos mistérios Um mana zero dois Miga, faça algo de bom Vamos lá Incomum? Vamos ver Vamos ver Constelação Toda vez que um encantamento entra em jogo sob seu controle O jogador alvo tomba duas cartas Nope Nope Sabe com que isso fica bom? Com escape Bom, também Eu ia falar com a Chioca e tal Essas coisas de tombar cartas e lá E aqueles decks Não, não Pré-release Pré-release Não, eu não tô falando pré-release Tô falando fora Fora é meio merda, né? Porque tá bom Toda vez que você fizer um encantamento O cara tomba duas Duas Uau Duas cartas Aí você comparece com o Ashok Que você não faz nada E o cara tomba cinco É verdade, é verdade Mas o jogador alvo Isso daí pode ser legal pra decks que interagem Por isso eu falei Isso pode ser útil Se você tiver muito escape no seu deck Sim Só que toda vez que um encantamento entra em jogo É Vério Caraca Ela é bem inútil Concordo com você Bem, bem, bem difícil de usar Tô tentando ajudar, sabe? Não, não Tem coisa que não tem salvação É tipo aqueles conspiracionistas de Conspiracionistas, sabe? Que tipo Não, não Eu sei tudo dos mistérios É isso que você é, filha Você manja pra caramba De um negócio que não existe Desprezo da deusa do mar Vamos ver o que ela vai fazer Pra desprezar tanto assim Nossa, eu ia fazer uma piada Que eu não sei se pode Por que eu não poderia? Não, não Melhor não Melhor não é Melhor não que seria religiosa Melhor não Seis manas feitiço Volta três criaturas Ou encantamento alto Pra mão dos donos É legal que é pra mão do dono, né? Não é do E é de qualquer um, né? Sim, sim, sim Pode ser de pessoas diferentes Sim Então você pode voltar Dois bichos do oponente Que iria atacar E o seu encantamento Que fazer uma coisa Quando entra em jogo Sim Eu não super gostei dessa carta Porque é feitiço Mas eu não super desgostei Exato Porque tirar três criaturas Do oponente da frente É uma belíssima Mandou habilidade Até porque Seis manas, né? É Cara Na volta ele não vai conseguir Fazer as três de volta Não, não vai Vai fazer uma, duas Olha lá Então você consegue atrasar o jogo Além de tudo Pois é Pra usar aquela saga lá depois Então, não A carta no pré-release Ela é forte Ela não é fantástica Mas ela não é terrível É boa Outra, você tá jogando de azul Você não tem muita mais Revolução de criatura, né? Pois é Então vai ser Vai tu mesmo Nossa, eu também tava olhando Pensando na mesma coisa Beleza Uh, lá em casa Uh, hum Quimera das asas cintilantes Quatro, mano, três, dois, voar Tá bom, fechou Caraca Não, quimera Eu posso usar E que tinha morfosa E uma quimera E falar Quimera ser um peixe Minha mente não para de estourar No começo da sua manutenção Você é obrigado a voltar Até Opa, isso tem cara de tradução Feita nas coxas Não pode ser isso No início da sua manutenção Devolva até um encantamento óbvio Que você controla pra mão do dono Ou seja, você pode voltar Zero ou um Sim Se você puder voltar zero Ela é muito boa Porque quatro, mano, três, dois, fly Ou Eu esperaria que ela fosse te obrigar A voltar no encantamento Porque como ela mesma é o encantamento É Se você não tem outro encantamento Você vai ter que botar ela todo turno E aí não consegue bater Mas se é até um Até um Mas quatro, mano, três, dois, fly Se fosse Se fosse obrigatório voltar Ela seria quatro, quatro Não seria até um Sim É isso aí Então é isso aí Até um Então você pode voltar o encantamento Ela pode ficar de boinha lá Pode Ou ela pode voltar seus encantamentos Pra refazer a saga Fazer vários tokens 88 Muito louco Então A gente tá todo mundo contando Com a carta mítica, né? Não é nem com a rara É com a mítica É com a mítica E essa mítica em específico Isso Isso Ai, ai Kraken do Baixil Cinco, mana, três, cinco Constelação Toda vez que um encantamento Entra em jogo Sobre seu controle Você pode comprar um card E descartar um card Legal Esse eu gostei Eu também Esse eu gostei Cinco, mana, três, cinco É um bom corpo Quatro, qualquer E um azul Então ele é bem esflashável E a constelação É um negócio que é legal Mas não é necessário Não é que tipo Nossa, a carta é inútil Sem a constelação É uma cereja no bolo Não é o bolo inteiro Exatamente Exatamente Gostei bastante desse Kraken Eu gosto de Kraken Sim São simpáticos O povo do navio não acha Eu sei, mas eu não tô no navio, né? Sono dos mortos Isso é o cérebro dormindo Puxando um ronquinho Que fofinho Sério Em outra vida você era o Hagrid Sim Feitiço de um mana Vira a criatura alvo E ela não desvira Durante o próximo turno Do controlador Escapatória Três manas E exila três outros cards Do cemitério Ai, se fosse instantânea, hein? Não, não precisa ser instantânea Ah, porque Eu digo assim Ficou faltando aquilo Se fosse instantânea Esse escapatório Ia ser muito útil Eu acho que tá bom Como um pedido Porque a criatura não desvira No próximo turno É verdade, né? Ela fica um turno e meio Basicamente, é Pois é Então, tipo Você desvira Bate e não é bloqueado Vai passar o turno O cara não vai poder bater Porque ela tá virada É verdade Vai chegar no seu Ela tá virada Continua batendo Ajuda, ajuda E poder ter escapatória Com isso é bem legal Pois é Não é uma super carta Mas de novo Azul não super tem remoção, né? É verdade Na falta Na falta de remoção A gente faz o que tem Você tem que exilar três cartas Porque é um pra cada cabeça? Claramente Ah tá É justo Manto da luz das estrelas Um aura Com lampejo Dois mana Encanto é a criatura Que você controla Quando entra em jogo A criatura encantada Ganha resistência à magia Até o fim do turno E Mas por que essa porcaria Dessa carta Não podia dar mais ou mais um E resistência à magia? Tem que ser só até o fim do turno, né? É pra fingir que é counter É tipo um counterzinho, né? É tipo um counterzinho Mas esse é um counter Que vale a pena Num deck de pré-relios Mais que os outros counters É, se você tiver interação com aura Se você tiver interação com constelação Se você tiver interação com... Se você tiver desespero de calma É, se você precisa de evidência Devoção azul Existem situações, mas Daí pra ser bom Tipo, eu considero assim Carta boa É a carta que eu falo Eu não sei o que você tá montando Eu não sei que cor você tá escolhendo Eu não sei o que você tá fazendo A carta continua sendo boa É A carta ruim É o contrário Não importa o que você tá fazendo Essa carta não presta Sim Esse mandou as estrelas Não é ruim Não é que não existe o deck No qual ele vale a pena É que também Ele não é bom Você não vai automaticamente Colocar ele no deck É uma carta circunstancial Exatamente É uma carta coringa Você pode usar Dependendo da situação Eu sempre tratei Carta coringa Como uma carta Que sempre pode ser usada É verdade, é verdade É o horário Tô ficando meio baqueado Vamos apertar o passo então Dispensa severa Instantânea de humana Volta criatura Ou encantamental Fica o oponente contral Pra mão do dono Ok Perfeito Então isso conjura Também pega encantamento Sim, sim, sim É muito bacana É útil Não chega a ser uma remoção completa Mas é uma meia remoção Que resolve o seu problema Na hora Sim Sim, sim, sim É É instantânea Você pode se livrar de criatura Atacando Todas as brincadeiras Faz conjurar Branco não tem Branco Azul não tem remoção Branco também não tem Então sei lá Azul não tem remoção O melhor que você pode desejar é isso É isso aí É isso aí Peixe-leão-ponte-aguda Que lindo Não é? Não é? Isso me faz lembrar muito Aquele de golô por acidente Sim 2-1-2-1 É um peixe encantamento Toda vez que você fizer a primeira mágica Durante o turno de cada oponente Você pode virar ou desvirar a permanente alvo Que não seja um terreno Uh, gostei desse poder desvirar também Olha só Já é a segunda carta que a gente vê Interagindo com você Joga a carta fora do seu turno Sim Talvez essas coisas Justifiquem aquelas Aquelas instantâneas Que a gente falou Ah, pô Ela não é ruim Só não é boa Então é Sim, mas nessa se diminuir o custo Ou conseguir fazer alguma outra coisa de virar Desvirar Sim Ah, putz Que não seja um terreno, cara Que não seja um terreno Putz Porque eu já ia falar Não, porque Saca só Se puder ser terreno Você fazia vira a ilha Conjuro aquela que dá Menos 4 menos 0 Evidência 2 E desvirou a ilha Saiu de graça Eu acho que é por isso Que não pode ter terreno Justamente por isso, inclusive Pois é Deve ser mesmo Mas que lindo Mas é 2 mana 2, 1, sabe É uma coisa de ninguém É uma curva E é um efeito legal Que se colar pelo menos uma vez Já pagou a carta, sabe Pois é Pois é Doce Oblivion Ah, Sweet Oblivion 2 mana aceitício Jogador Alvo Tomba 4 cartas E tem Escapatória De 4 mana E Exilar 4 cartas Ok Ok Essa eu acho melhor Pra você que tá com um deck De tombar a carta Sim, sim Pra tombar a carta funciona muito bem No T2 isso daí Com aquela 30 lá Que você paga a aventura dela Ela tomba a 4 Ah, Jesus Ah, você não sabe a Tritã Que tem nessa coleção Você vai se animar com isso É importante Notar que a Escapatória dela É exilar 4 cards É Porque senão Você ia escapar pra sempre, né Se ela derrubasse mais cards Do que ela exila pra escapar É verdade É verdade Pois é Então não Você exila 4 Se você quiser usar isso em si mesmo Múltiplas vezes Você vai só exilar 4 cards Pra botar mais 4 cards A menos que você já tem Outras 4 antes Não, mas você vai exilar 4 cartas Botar 4 cards Sim, sim, sim Interessante Interessante Dá uma renovada na mão, né Dá um frescor Pena que é feitiço, né Essa se fosse instantânea Aí eu botava fé Como feitiço eu fiquei meio assim Mas não é horrível Não, também Eu tô curiosa pra ver isso Eu não vejo essa carta Eu não vejo essa carta no pré-release Eu também não É por isso que eu tô curioso Eu quero ver o que vai acontecer Eu vejo em uma circunstância Uma que a galera já tá botando nos comentários Deques de mil Você vai ver Taça Habitante das profundezas A taça do mundo é nossa Quase 10 anos essa piada já Sério? Pô Em Teros a taça também tava É que eu não Eles são os deuses de Teros É que eu não vi a taça na época Você era muito criança na época, né Essa é a primeira taça que eu tô vendo 4 mana 6, 5 indestrutível Sua devoção por menor que 5 Ela não é uma criatura Ok, é o ciclo também É No fim do seu turno Você exila até uma outra criatura Que você controla E volta ela pro jogo Paga 4 Vira criatura alvo Legal Tal qual o Eliode Eu acho que ela é melhor Fora do pré-release Do que no pré-release Concordo Claro Se você consegue Você até jogou de monobloom Se você consegue garantir Essa devoção 5 Ela vai fazer o oponente Voltar pra casa chorando Porque 4 mana pro A6, 5 indestrutível Já é Arrebentou Não, A6, 5 indestrutível Que ainda tira o blocador da frente Exato O cara vai levar É então Mas Se isso é que tem 2 ou 3 cores Ela fica bem pior Bem rápida Porque vai ser difícil Conseguir a deposição Mas esse lance De exilar a criatura No fim do turno E voltar pro jogo No comando Isso é bem, bem forte Nossa, eu consigo ver Vários efeitos de entrar E sair de jogo Pois é O armário do conjurador É uma carta que é utilizada Que faz exatamente isso No fim do turno Exilir uma criatura sua E voltar ela pro jogo E custa 5 mana Você acha que ela Dá um bom comandante? Olha Acho que não Por quê? Tem o Brago E tem o Rum Que são comandantes Também tem as coisas De exilar a criatura E voltar Só que o Brago Tem duas cores E o Rum tem três cores Ah, acaba sendo melhor Por isso É monoblu demais Se você quiser fazer monoblu Ela é um bom comandante Dá pra fazer É, mas Eu acho que o Brago É meu Porque 3 cores Ah, não Terreno Vou errar Tá bom Braga duas cores Fica redondinho Tá justo Intervenção de taça Como eu falei Essas intervenções São um ciclo X qualquer Dois azuis Mais instantânea Você escolhe um Ou você olha As X caças O topo do seu deck Bota dois Na sua mão E o resto No fundo Ou você Anula Machi Kao A menos que seu Contrador pague O dobro de X Eu não gostei Você não gostou? Pro pré-release Eu então Quer falar Tal qual o do Eliode A segunda é bem Merda no pré-release Ah sim A segunda é inútil No pré-release Mas No passe Eu olho aqui As três O topo Bota duas na mão E um no fundo Não é mau negócio Não é um ótimo negócio Não é mau negócio Eu não ficaria feliz De abrir essa rara Você sabe que agora Eu vou abrir três delas Sim Sim sei Mas eu não ficaria feliz não Cara É Ela não é melhor Das raras Mas esse efeito De olhar a X E pegar duas E botar na mão É fortinho É fortinho Tem sutilidade Mas quando eu vi Que tava de novo Nessa carta que vem Do ciclo Eu tava tipo Yes Vamos ver o que ela vai fazer E sabe Quando você cria Muita expectativa Você olha e fala Ok Não mas Essa e a vermelha São as duas piorzinhas Ok Ai que triste Eu gosto tanto De jogar de vermelho É A vida é dura A vida é dura Eu suponho Oráculo de taça Essa é a tritoa Que eu falei Que você ia lucratar Não não Esse é o polvo Aquele polvo Que adivinhava Quem ganhava a Copa do Mundo Não é porque tem um polvo De quatro mana Esse é o polvo Oráculo de taça Dois mana Um três Quando entra em jogo Você olha as X cartas Do topo do seu deck Sendo X E sua devoção azul Ai você coloca Um deles no topo Do seu grimório E o resto no fundo Se X for Maior ou igual A quantidade de cartas Que tem no seu deck Você ganha o jogo Uau Uau Então por causa Desse oráculo Pode valer a pena Estratégia de você Assimilar Assimilar? Não Assimilar assim mesmo Assimilar No pré-release Não vai muito guloso Nessa estratégia de assimilar Porque você vai Tombar o oráculo E vai se É Já era É vai ser meio cumbinho né É Você tem que contar Com a chance De estar com o oráculo No momento certo Na hora certa E pronto Pois é Eu não acho que seja uma boa Mesmo que você abra o oráculo Eu não contaria com isso Ah não Eu só achei legal a estratégia É interessante É interessante Eu acho que é viável Inclusive no T2 Sim total Eu acho que é inviável No Pioneer Também No Modern Eu não boto muita fé Mas não me surpreendo Naquele Jace também Que tomba diversas vezes Nossa Ela no Pioneer Vai uhu Pois é Inclusive ele dá 3 Devoção pro azul É então No pré-release É Cara que legal No pré-release Eu vou mais pelo lance Dela olhar X E botar um no topo Que é uma habilidade bem legal Sim eu também acho Vale a pena por isso Considerando que ela já dá 2 Devoção pro azul Sim Se tiver mais um ou dois bichos Na mesa Olha 3 Olha 3 E botar um no topo Pô legal Mas Vai que você ganha um jogo com isso Cara não É isso que eu fiquei pensando Que legal Acho que é a primeira vez Que eu vejo uma carta De custo baixo E corpo pequeno Que vale a pena no Leite Game O mais leite que você conseguir Inclusive Assim Quanto mais mil Que na escola é melhor Exato Sede de significado 3 banho instantânea Você compra 3 cartas E depois você descarta 2 cartas Ou um encantamento Ah Eu gostei Muito dessa carta É porque isso repõe a mão né Isso dá aquela Enche a mão Enche a mão Existe uma versão dela Que é sede de conhecimento Que você compra 3 E descarta 2 Ou um artefato Ah essa é a versão encantamento É É um ciclo isso Não não é Sede de conhecimento É incomum A sede de significado É comum Eita O que pode fazer ela Jogar no pauper E aí a gente já vê Tem essa gracinha aí E tem aquele gigantão De 7 mana Não me surpreende Se no pauper Começar a aparecer Deck de encantamento Cara Eu jogaria um deck De encantamento no pauper Né No pré-release Cara Fantástico Enche a mão Quando você tá sem nada O que fazer Outra é instantânea Tá bom que seja Compatriz de carta 2 Provavelmente Com a quantidade de cantamento Nessa coleção Provavelmente vai ser Compatriz de carta 1 Que tal Por 3 manas é lindo né Pois é Nossa gostei muito Cantora de Trenodias Trenodias 2 manas 1 barra 1 Trenodias Não é 24 25 de dezembro Esses são dias de trenó Ah É Olha você tá pegando O jeito da coisa hein Gostei 2 manas 1 3 Lampejo voar Quando entra em campo De batalha Criatura algo Que um oponente controla Ela recebe menos x Menos zero Até o fim do turno Sem do x Sua devoção ao azul 2 manas 1 3 voar Lampejo Legal Legal É Se 2 manas 1 3 voar né Com lampejo Não O lampejo ajuda Com essa segunda parte Porque tipo Você vai Consegue um bloco E ainda consegue matar Um outro bicho Não Você não consegue matar Você dá uma diminuída Na porrada dele Ela dói menos É Foi uma mofada na frente Sabe Cara Entre essa e o enviar Transcendente Eu vou jogar de preto Você é louco Maluco Eu não vou botar um bicho 2 manas 1 3 fly no meu deck É verdade Eu colocaria Se ela fosse encantamento Talvez eu colocasse É Não gostei Não gostei Eu não achei tão horrível não Eu pensaria É não Ela é certamente melhor Do que levar um surro de cinto Ela é melhor do que Do que Chutar a quina da parede Com certeza Ela é melhor que derrubar Um martelo no pé Eu acho que ela vê Muito mais jogo Que muita carta Que a gente já viu Eu acho que você está Botando pouca fé Na cantora 2003 fly cara É Vai fazer o que Bater 20 vezes no oponente Já aconteceu Tricks A tempestade repentina Eita Eita Parru do negócio Tricks are for kids Cinco mano quatro cinco Lampejo voar Viu como faz uma criatura Com lampejo voar Viu como faz um bicho Com lampejo voar Assim sim Cinco mano quatro cinco Aí bati com você Em resposta Baixei aqui a minha Um três Que vai dar Menos três Menos zero Para a sua criatura Agora eu bloqueio E a minha não morre Ah Nossa Falta isso aí Compara com Bati Beleza Em resposta Cinco mano quatro cinco É verdade Tudo bem a minha voa Tudo bem a minha também Você tem um I got some tricks In my hand Né Seria muito legal Falar isso em jogo Porque a pessoa Nunca vai saber Até saber As mágicas que você conjura De custo igual Que cinco Custam um a menos E não podem ser anuladas Cara Eu acho que isso Dá um bom comandante Isso dá um belíssimo comandante Belíssimo comandante Sim E isso também dá Uma belíssima carta Para o pré-release Nossa Isso no pré-release Porque fazer os bichos grandes Custar menos Custar menos E não poder anulado Tá Não poder anulado Não é tão grande coisa Mas custar menos É legal Sim Mas no C2 Não poder ser anulado É bom E ser no pré-release Ser um 4 ou 5 Flash Fly Também ajuda bastante Né Nossa total Total É Essa parabéns Cara 4 ou 5 Flash Fly Pois é Por cinco Tá muito bom E você Curtindo um 3 Eu me contento com um pouco Tô vendo Essa é a história da minha vida Místico das ondas gigantes 2 humano 2 1 Quando ele causa dano O cara que apanhou Toma Aquela quantidade de cartas Ah Então se você Pampar ele Ele ficar Tipo 5 3 O cara toma 5 Exatamente Exatamente Legal isso Bem legal É legal Não é útil Não vai mudar a minha vida É É comunzinha É um bom Completa curva 2 humano 2 1 Beleza Beleza Eu não usaria Não Mudei de ideia Não usaria Não usaria Sobre nenhuma circunstância De jeito nenhum Vem cá Numa coleção Que tem várias cartas Com escapatória Pode crer Eu vou Você não quer ajudar Seu oponente A conseguir escapar Encher o semi Eu não sei De repente meu oponente Não tem nenhuma Caraca com escapatória De repente ele só tem uma Eu tô enchendo o semi Dele Essa uma que ele tem Vai usar até arder Ah 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 Toda vez que ele causa dano O jogador alvo Tombo a carta Ah Ok Olha gente Quase comentei no erro É Nesse caso Pode ser legal Para mimilar E me ajudar Exatamente E usar aquela Tritão lá Que finaliza Não 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 Se você fizer isso Ataque tritão no ar de cemitério Eu sei Eu tô só enchendo Batata Tritão Não batata Ela tem um zoião de batata É Aí torna melhor a carta Talas Talas Pô Os caras mudaram Velho Antes era talacidel Agora é talacido Sabe o cido Não é talacido Tá lá O cido Eu acho que é Não Se fosse talacido Seria assim Porque todos os proporcistas Estão acentuados É verdade Cavalga onda Toda vez que o encantamento Entra no jogo sob seu controle Ele ganha voar até o fim do turno E ele é 4 mana 3-3 Gostei Ok Se ele ganha voar até o fim do turno Esse vale a pena Mesmo se você tivesse É Esse é um belíssimo Completa curva Porque 4 mana 3-3 Não é um corpo ruim Também não é um corpo ruim Mas se ele começar a voar Pois é E se ele voar Ele é ok Mas só quando vai ser É o completo curva Se eu tenho um deck de encantamento Ele é bom Se não tiver ele é ruim Basicamente é isso Não é que tá Se eu não tenho um deck de encantamento Ele completa curva É Pois é Mas se eu tenho um deck de encantamento Ele também é um completa curva É isso que ele é Ele é um completa curva Não tem ninguém que tá fazendo Nossa cara Eu vou usar o talacido Cavalga onda Porque ele é fantástico Olha que carta boa Não Não Completa curva Completa curva Gaivota irritante Meu Meu 3-1-2-2 Lampeja de voar Viu como faz um bicho Com lampeja de voar Esse é um bom bicho De lampeja de voar Esse é um belíssimo bicho com lampeja de voar Com umzinho Quando você bate voando E fala Rapaz Pois é É isso Bem melhor que 1-3 Gostei dessa avinha Pois é Pois é Eles passarão Eu passarinho É isso aí Eu tô gostando que o azul Não só tem bastante coisa que voa Como tem bastante coisa que voa Com flash Com flash Isso é muito melhor Que é o melhor tipo de coisa que voa Eu também acho Né É Hipocampo da arrebentação Isso aí é quando cai de bicicleta né Não tá usando capacete Tipo você tá descendo a consolação Sem capacete No escuro Aí você não vê um buraco na rua Cai de bicicleta E aí você vê o hipocampo da arrebentação Não é depois O hipocampo da arrebentação é quando você faz a tomografia Veja bem 3-mano-2-2 Criatura encantamento É um cavalo marinho É literalmente um cavalo peixe Toda vez que você fizer a primeira mágica durante o turno de cada oponente Você compra um card Rapaz Você conseguir fazer coisas tipo instantâneas e tals É Ou lampejos e tals Ou lampejos e tals Você dá draw Isso é muito legal Esse peixe é um peixão Peixão É Vejo o lugar pra ele no commander também O bicho é bravo No pioneer No standard Uhum Consigo ver bastante lugar pra ele Só faltava ele mesmo ter flecha Aí Aí Arrebentava Não Arrebentação É Por isso que é arrebentação Negação vorticosa Não cara Não tem negação Cara Para Entra a passeita amiga É 3-mano-instantânea O pior que esse é um counter bom Como todo counter bom Ele ainda é ruim no pré-release É claro Mas é um counter bom Pra cada mágica ou habilidade que o oponente controla Anule-as a menos que o cara pague 4 Uhum É legal que é pra cada né Exatamente Anula Tudo que o oponente está fazendo É A menos pague 4 pra cada uma das coisas Então você espera ele fazer tudo pra counterar? É É justo É tipo Fiz uma mágica Counter Counter no seu counter Negação vorticosa Se você paga 4 pro counter A mágica é anulada Se você paga 4 pra mágica O counter é anulado Se você paga 4 pros dois É O counter é anulado Isso é legal em construído Que você sabe o que o cara vai querer fazer O cara começa x, y, z É, pois é Negação vorticosa Vai lá Pois é E aí já está sem mana De quebra De quebra Isso anula a habilidade Ele não fala se é habilidade ativada Ou desencadeada Habilidade Isso é muito bom pra quebrar combo Não é? É Isso é fantástico Pra quebrar combo Ah Fiz aqui ó Metralha é pra 1 milhão Beleza Paga 4 milhões então É verdade É um counter legal Você viu o flavor da carta? Que fantástico Não Não E não Exatamente Gostei muito Desse fora do play release É Não usa no play release Cara É péssima ideia Testemunha de amanhã Esse é o passarão 5, mana, 3, 4 Cratura encantamento Voar Você ia pagar 4 e usa evidência 1 Que susto Eu fui olhar de cantinho E eu achei que fosse pagar 6 e usa evidência 1 Não 4, 4 é bem justo 4 dá pra pagar No passe assim Que você tem 4 mana em pé Não, no pássaro No pássaro Muito bem Não, na esfinge Ah Esfinge é tipo pássaro É É Eu gostei muito Porque é 5, mana, 3, 4 Voar 5, mana, 3, 4 Voar comum Tô adorando É Muito legal Bem legal Encantamento ainda por cima É verdade É muito cara pra pauta Caramba E essa foi a última Poxa Bom Então Combinando com a testemunha dos amanhãs Amanhã tem mais análise Continuamos Amanhã vai ser outro dia Tomorrow Tomorrow I love you Tomorrow It's only a day Away 59 minutos Tudo bem Tamo seguindo ainda Você bateu na cabeça Bati? Ok Eu sou bem encabeçadora Ele é bem encabeçador Pessoal Espero que tenham gostado Essas foram as cartas azuis De Teros Além da Morte Como a gente tá zoando Amanhã a gente continua Com as cartas pretas e vermelhas E depois de amanhã As verdes e o resto Se você gostou Deixe seu joinha Se você não gostou Deixe seu joinha Se você tem alguma dúvida Bota o comentário aqui embaixo Essa semana eu tô meio na merda Então tá difícil No strume Obrigado Essa semana eu tô meio no strume Vai ser difícil responder Mas sempre tem galera aí nos comentários Que ajuda com dúvida de regra também Mas vou dar uma olhada ainda assim Se você gosta dessa zoeira que a gente faz Tem um link pro apoia-se Através dele você consegue dar um apoio financeiro Pro canal E eu gostaria também De opinião de vocês A respeito Eu não vou pedir isso Em todos os vídeos Mas todos os vídeos de hoje A opinião a respeito Desse novo enquadramento Não vai dar tempo de mudar Se vocês não gostarem Paciência Eu já gravei os vídeos A gente espera que já esteja feito Porque se não tiver a gente Que tá ferrado Burra Tá ruim de gravar isso aqui Num sabadão À noite Imagina numa segunda-feira Depois de trabalhar o dia inteiro Aí vai ser da hora Então se você gosta disso Tem um link do apoia-se Através do qual se dá um apoio financeiro Pro canal E participa de vários grupos Tem uma série de brincadeiras Que a gente faz Pelo apoia-se Espero que todos tenham se divertido E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau